Sexta-feira é dia da gente conferir os nossos erros da gravação da semana, né? Tudo que a gente fez na semana, o Marquinhos, nosso querido estagiário, faz essa edição maravilhosa. Então vamos valorizar o trabalho do menino, que é bom demais, olha só. Fiz esse programa de memória em 2020, não lembro e não melhorei nada. Continuou sendo multitarefa, fazendo tudo mal feito. Oh, meu Deus! Tá com muito gosto de banana. Oh, no verão, garota na chuva, são as 4 estação. O mundo do dia eu digo pro meu marido, se o cajado não tá pronto, tem muito cajado aí fora pra ser usado. Tá na Bíblia. Tá feliz, Celina? Oh, 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 alegria! Só faz bem vitamina D, meu bem. Então tá. Mas é assim, né? Vamos orar. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Beijinho, beijinho. Tchau, 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 tchau. Vai ser o aniversário também mês que vem. Mas é o seu também. A gente tem que fazer a bondade pros outros pra que ela venha em dobro pela gente, entendeu? Loser. Eu fui ótima. Fui super bem. Só que a minha dupla não me ajudou. Ih! Queima, queimada! Ih! Tá com bom! Eu tô no Marquinho! Vocês já sabem quem coloca uma culpa, né? Esse estagiário. Ai, que delícia. Eu comprei quiabo pra comer com arroz. Quiabinho frito. Ah, não! É quiabo? Confundo quiabo com aquele outro, compridinho. Não, é quiabo mesmo. Em questão de segundos. Enquanto vocês homens falam pouco, mas só falam merda. Graças a Deus que eu sou viagem. Onde eu fui na cartonagem comprar umas tintas, as meninas de lá me reconheceram. Ela olhou assim, né? Ela falou... Ai, eu tô achando que você é a minha, mas não tenho certeza. Eu falei, pois é, né? Você viu o bagação, né? Eu falei, pra você ver na televisão, tá tudo arrumadinho de salto, né? Aí enfia uma rasteirinha, tira a maquiagem, prende o cabelo e vai pro centro. Ela não reconhecia, ela... Dá uma organizadinha, arrumar pra vocês. Oi? Não, é beijo. Ah, tá. A gente que você tá zoando tem um beijo também. Eu vou tentar morder ela. Eita! Que nojo! Ah! Olha que barco! Que barco! Eu tenho chicleta de dedo. Coitado dos entrevistados! Mano minha língua! Mas é que cebola é mais forte, pô! Você vai namorar hoje, velho? Não vou. Ah, vou. Então vai, pega aqui o seu biscoito. Não é? 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 E a gente fica como assistindo? Assim, ó. Só lembrando do tanto de merda que a gente faz a semana inteira, né? Esse daí foram os erros da semana. A edição do nosso querido Marquinhos, do querido Bob. Ó, vou colocar lá no meu Instagram pra você rever depois. Enviar pros amigos, tá bom? Bom, pra todo mundo dar risada da nossa cara. Aliás, né? É o que o pessoal já faz. É o que o pessoal já faz. É o que o pessoal já faz. Obrigado.